Com o fracasso da escola tradicional, da pedagogia tradicional, você tem aí agora um novo contexto. Você tem agora a transição. Quero lembrar a todos e todas que você tem aqui um fato interessante. Apesar de você ter essa crítica e essa transição, você vai ter a convivência dessas duas escolas, a convivência dessas duas tendências, uma convivendo com a outra, outro aspecto importante. Nós temos até hoje, realmente, instituições que ainda desenvolvem a sua pedagogia na perspectiva tradicional. Então você percebe que se até hoje nós temos instituições que desenvolvem essa perspectiva tradicional, você entende que no processo de transição isso também aconteceu. Então você vai ter uma escola nova agora que vai tentar resolver esse problema, vai tirar agora o protagonismo do professor, o professor deixa de ser o centro e agora passa a ser o centro, o aluno. Essa perspectiva da marginalidade ainda continua, tá certo? Eles acreditam ainda que a escola tem essa função de equalizar essa questão da marginalidade, tá certo? É muito importante a gente frisar isso. Não muda justamente esse aspecto. O centro, a escola sendo justamente aquele que vai resolver o problema da marginalidade, ainda persegue aqui a pedagogia nova. Vamos aí pra tela então. Você tem aí justamente isso que eu trouxe pra vocês. O fundamento de que a escola pode, que a escola tem o poder de equalizar, de equalização social no que se refere à marginalidade, ainda persiste. Mas aqui um aspecto interessante. O marginalizado não é aquele agora ignorante, tá certo? Ele vai passar a ser o rejeitado. Ele vai passar a ser agora o anormal. Ele vai passar a ser agora o desajustado. O diferente. Importante a gente frisar justamente essa questão. Por quê, pessoal? A gente tem aqui a escola nova fazendo uma série de estudos, os pioneiros fazendo, os pioneiros da educação aqui fazendo uma série de estudos a respeito dessa questão das crianças que são consideradas anormais. E aí esses que são desajustados, considerados anormais, parte-se dessa perspectiva, desse estudo. E a partir daí nós vamos entender que não há agora a diferença de cor, a diferença social, a diferença justamente ali de poder aquisitivo, mas a diferença agora é em como se aprende. E aí agora, nesse sentido, essa pessoa que não aprende porque ele é considerado esse anormal, ele vai ser esse marginalizado. E dentro dessa perspectiva da escola nova, vem justamente vários teóricos para tentar resolver esse problema. Tá certo? Então, você parte daí e esse anormal agora é generalizado para todos aqueles que não conseguem se enquadrar dentro dessa perspectiva educacional. Vem comigo então para a tela. Você tem aí a educação como tendo um papel muito importante aqui de ser aquele que vai corrigir a marginalidade, contribuindo para o entendimento de uma sociedade onde não vai importar mais essas diferenças. Tá certo? Porque o anormal agora passa a ser normal dentro desse sentido. O importante para essa escola, pessoal, o importante para a escola nova, é aprender a aprender. Tá certo? E essa expressão, aprender a aprender, a gente já viu lá que o próprio José Carlos Livânio também trata neste sentido. Tá certo? A escola aqui vai ser aquela que vai agrupar os alunos segundo áreas de interesse por meio de atividades livres. Então, você vai partir dessa diretividade para a não-diretividade. A gente olha lá para Libânio, Libânio fala justamente, faz essa divisão da escola nova e você tem aí a não-diretiva. Tá certo? Então, é dentro desse aspecto aqui das atividades livres onde você vai ter vários teóricos que vão trazer essa perspectiva. E Saviani trata justamente nesse sentido. Ainda estamos, apesar de estarmos falando de escola nova, ainda estamos falando ainda sobre essas teorias não críticas. Tá certo? Ele vai ainda tratar como teorias não críticas, porque ele percebe que a escola, ele vai dizendo o seguinte, olha, a escola é capaz de resolver esse problema da marginalidade educacional. Vem comigo, pessoal. O professor, aqui na escola nova, tem o papel de estimular e orientar e essa iniciativa de se desenvolver caberia ao próprio aluno. Ele teria que trabalhar em grupos menores e o professor vai facilitar as relações interpessoais. O professor deveria utilizar materiais didáticos ricos, biblioteca e outros meios para contribuir para contribuir que o aluno tenha um ambiente estimulante. A gente aqui passa agora a ter um problema. Quando você olha para as metodologias educacionais da escola nova, você percebe que vai acontecer um fenômeno muito interessante. Aqui eu vou me remeter ao que Saviani traz. Ele vai dizer o seguinte, olha, a escola nova passa por um fenômeno, uma crise interna, em que os professores vão abandonar justamente essa perspectiva conteudista, criticando a escola tradicional e retirando essa ênfase do currículo. Não que a escola nova não trabalhe o currículo, mas ela vai tirar a ênfase do currículo, vai deixar de ter esse aspecto conteudista. Tirando essa ênfase conteudista, o que vai acontecer? Vai chegar no absurdo em que algumas instituições, confundindo justamente esse aspecto, vão abandonar o currículo. E vão fazer o quê? Vão trazer a ênfase na experiência, neste aprender a aprender. E agora a gente tem um fato interessante. Você tem aqui uma crise. E a crise se estabelece na seguinte questão. Você tem uma estrutura tradicional, que foi herdada pela escola tradicional. Você tem aqui, além dessa estrutura, um professor que tem a mente escola novista. E você tem agora justamente esse professor rejeitando esse aspecto conteudista. Mas a escola pública não vai ser rica nesse aspecto. Volta aqui pra mim, por favor. Você vai ter justamente esse atraso aqui, pessoal. Materiais didáticos ricos, biblioteca e outros meios. A escola pública não vai ter justamente essa perspectiva. Ela não tem essa oportunidade. A gente sabe que a escola pública é uma escola que demanda verba. Então, como ela não tem muita verba, essa escola não vai ter condições, essa escola pública não vai ter condições de atender justamente esse quesito. Um pré-requisito para se estabelecer uma escola nova de qualidade são os materiais, biblioteca e um ambiente que proporcione justamente essa experiência estimulante. Mas ela precisa justamente de materiais. E quem é professor sabe o quanto que material didático é caro. E a escola não terá condições de arcar com essa despesa. E a escola não terá condições de arcar com essa despesa. E a escola não terá condições de arcar com essa despesa.